E vamos com informações de uma operação que aconteceu, está em andamento ainda, uma operação que aconteceu em Machadinho e também em Jiparaná, mas a operação tem o seu foco em Machadinho. A Polícia Civil, então, hoje, por intermédio da Delegacia de Machadinho do Oeste, com apoio da Delegacia Regional de Jiparaná, desencadeou a Operação Tripálion, com a finalidade de cumprir 13 medidas cautelares, sendo 7 prisões preventivas, 6 mandados de busca e apreensão nos municípios de Machadinho e Jiparaná. A operação é resultado de investigação que apuram uma sessão de tortura na qual duas pessoas foram vítimas. A tortura foi determinada, executada e filmada por integrantes de uma facção criminosa como represália pelo suposto furto de entorpecente pertencente a um membro da organização. O nome da operação faz referência a uma ferramenta utilizada para tortura, torturar pessoas na época da Inquisição. A operação está em andamento, inclusive, eu tenho esse vídeo com áudio, esse é o momento que as vítimas são torturadas. A gente embaçou, volta para mim, por gentileza. Vamos com o delegado, entrevista com o delegado, pode ser? Vamos para a entrevista com o delegado, na tela, vai lá. Muito bem, vou entrevistar o delegado de polícia, doutor André, que atua no município de Machadinho, na região de Machadinho. Nós tivemos uma mega operação que aconteceu ali e vamos adquirir melhores informações com o doutor. Doutor, muito obrigado, primeiramente, por se colocar à disposição e municiar a população com informações das ações da Polícia Civil. Bom dia, eu que agradeço. Na noite da manhã de hoje, deflagramos a operação Tripálio, com o objetivo de cumprir 13 medidas cautelares, dentre elas, 7 mandados de prisão preventiva e 6 mandados de busca e apreensão nos municípios de Machadinho e de Paraná. A operação é o resultado de uma investigação que apura o crime de tortura, do qual duas pessoas foram vítimas, por supostamente subtraírem drogas de um faccionado. Então, na manhã de hoje, deflagramos essa operação com o que a gente conseguiu arrecadar aí. A gente espera identificar mais envolvidos aí e prender ainda mais pessoas dessa facção que, já aviso, não vai prosperar em Machadinho. Quer dizer que esse rapaz, ele furtou droga de um dos faccionados e a punição para ele foi através de uma sessão de tortura. Isso, exatamente. Ele teria subtraído drogas de um faccionado e uma outra vítima teria dado suporte para ele, teria recebido ela em casa, essa outra vítima. Então, os dois foram torturados, vídeos que circularam nas redes sociais e na manhã de hoje, a operação visou prender e dar uma resposta para essa situação. Durante a operação, tudo transcorreu na normalidade? Houve reação? Não? Tudo é na normalidade. Aprendemos alguns elementos de informação e que nos auxiliarão na quantidade de investigações. Caso alguém de Machadinho, da região, queira ajudar, tem alguma informação de forma anônima, é importante, né? Com certeza. Inclusive, o nosso trabalho só foi concluído com êxito em razão da contribuição da população, que tem acreditado no nosso trabalho e repassado informações cruciais para o processo das investigações. Não descarta, então, novas prisões neste caso? Não, a gente sabe que tem mais envolvidos e serão presos. Só para ficar claro, essa é a ação que visa reprimir a atuação de uma facção na nossa comarca, na cidade de Machadinho, e deixar bem claro que facção não se crie em Machadinho. Essa é uma resposta e haverá mais. Agora é importante salientar isso, né? Muitas vezes essa juventude acaba se espelhando nesses faccionados, aderindo, né? E, no tocando dessas ações, é para reprimir mesmo, né? Mostrar a força do poder de segurança. Exatamente. Para saber que o Estado é atuante e que a polícia está atenta a esse tipo de situação e não coaduna com qualquer tipo de crime, muito menos em situação de tortura envolvendo pessoa faccionada ou não. O senhor deve estar satisfeito, né? A equipe de investigadores também. A gente recebe as informações de Machadinho e vocês têm conseguido até crimes de homicídio, né? Reduziu bastante roubos também. Reduziu. E vocês têm conseguido dar uma resposta rápida, né? Nas situações de crime. Isso reflete, né? Realmente na própria confiança da sociedade com a polícia. Isso, exatamente. Com relação ao homicídio, nós temos já há alguns anos aí, 100% da licitação dos homicídios consumados. Isso se deve, em grande medida, à contribuição da população, como eu falei, mas também ao esmero da equipe. Tem excelentes policiais ali que não deixam o padrão cair, que elevam o nome da polícia civil e conseguem dar resposta a esse tipo de situação aí para não ficar impune. Doutor, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Tem um bom dia. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens. A gente embaçou, né? Até para coisas aí. Isso não pode ser inadmissível, né? A polícia está certa. Já recebeu essa denúncia, já passou a apurar, já sabe que os rapazes foram... Está todo mundo ali mexendo com coisa errada, tá? Mas eles quiseram punir integrantes da facção com torturas, tá? E fazendo o vídeo e disparando. Mas antes, vamos chamar rapidinho um VT. Brasil Super Atacado, na tela. Vem para o Brasil Super Atacado. Preço baixo de verdade é aqui. Café bem cedo, 500 gramas, R$ 18,29. Leite integral Italaque, 1 litro, R$ 5,75. Biscoito Creme Cracker, caseiredo, 350 gramas, R$ 2,98. Filé de peito frango Abinorte, o quilo, R$ 18,99. Óleo de soja Concordia Pet, 900 ml, R$ 5,58. Cerveja Skol Lata, 269 ml, R$ 2,69. Brasil Super Atacado. Solta o vídeo com áudio, só com áudio. Solta aí só para a gente ouvir. Olha só a tortura, o desespero dessas pessoas que estavam sendo torturadas por esse grupo. Que filmaram e dispararam nas redes sociais ali em Machadinha. A polícia hoje cumpriu vários mandados de busca e apreensão e prisão. Solta aí só para a gente ouvir. Ó. A polícia hoje cumpriu vários mandados de busca e apreensão 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 e apreensão. A polícia hoje cumpriu vários mandados de busca e apreensão e apreensão e apreensão e apreensão e apreensão e apreensão e apreensão. Isso para você, jovem, refletir e ver os conselhos que sua mãe e seu pai lhe dão. Nós temos aqui menor, que foram agredidos, menores também praticando a sessão de tortura. Tem uma menina e um rapaz ali que foram espancados. Está espancado. Tem um tribunal deles, o tribunal que executa, espanca, faz o que quer. Então você, jovem, ouça o conselho do seu pai e da sua mãe, trilhe o caminho de estudar, de trabalhar, mesmo que seja difícil. Com dificuldade. Eu fico muito triste quando vejo isso. Jovens que poderiam estar trabalhando, seguindo um outro caminho, se envolvendo com essas situações. E é muito triste isso. E a polícia, corretamente, dando uma resposta dura. Já tem presos. A operação está em andamento ainda. Região de Machadinho, de Paraná. Hoje nós tivemos investigadores. O próprio delegado estava aqui em Ariquemes também, em algumas situações. Então entrevistamos ele. Mas isso não pode. Hoje a rede social, tu vê que as pessoas muitas vezes criticam, mas virou uma terra sem lei. Se mostra execução, espancamento, pornografia, tudo. E facções estão usando as redes sociais, algumas plataformas para expandir e também para impor o seu terror. É algo realmente assustador. Mas quero parabenizar a nossa polícia civil, sempre atenta a isso. A nossa polícia militar, então, ações que aconteceram hoje, em Machadinho e também de Paraná. Nesse caso, esses dois, segundo a informações, a menina e o rapaz, pelo jeito, teriam furtado droga da facção. E eles, para mostrar a punição, que sirva de exemplo para outros integrantes, eles têm um tribunal, colocaram a mão deles. A gente embaçou a imagem, batiam com o ferro na mão. É uma tortura mesmo, tá? Que coisa. Vamos falar de? La Angel. La Angel na tela. Pensou em energia solar? Então não perca mais tempo. Faça um orçamento gratuito e comece a economizar hoje mesmo. Energize o futuro com a energia solar. Fale agora mesmo com a La Angel, que é parceira da Eugin, uma empresa que tem 71 anos de Brasil. Na La Angel você encontra todos os kits de energia solar Eugin, bem como também painéis solares, inversores e microinversores. Ligue agora. O telefone para contato é 99285-4100 ou mande um WhatsApp. Corra, faça o seu orçamento e comece a economizar. La Angel Materais Elétricos e La Angel Eletrônica.